Suave galera, tentando defender a base sozinha aqui de uma facção inteira Olha ali ó Olha ali ó Estou fazendo uma live Nossa, dois Ah, sai Ah 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Espera. Voltei. Para ver o seu presente. Vá se trazer o meu qual. Sure. Se me erste. Um. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... E aí Tá bom E aí E aí Mano, os cara começam a zoar muito Um, dois, três, um, dois, dez Ah, mano, eu vou ter que chamar esse defeito Ah, mano, eu vou ter que chamar esse defeito Ah, mano, eu vou ter que chamar esse defeito Ah, mano, eu vou ter que chamar esse defeito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto